7 a 21 anos, mas o Senhor disse não, eu estou repreendendo esse mal do teu corpo e a partir de hoje tu será diferente, tu vai pregar a palavra do Senhor Reba Nagasuri Andekantaraia, irmãos para a glória do Senhor nós estamos, louvado seja o nome do Senhor, vivendo as promessas do Senhor há 20 anos atrás, o Senhor tinha me prometido isso e hoje estou começando a viver essas promessas, sabe por quê? porque é verdadeira, porque é fiel, porque é justa, porque é concreta não é somente uma palavra passageira, a Bíblia Sagrada vai dizer assim passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar ele vai olhar para o profeta Jeremias, no capítulo de número 1, versículo de número 12 ele diz assim, viste bem Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir ele cumpre a palavra dele, ele estabelece a palavra dele mas é preciso que você aceite o filho dele, é preciso que você reconheça que você é pecador é preciso que você reconheça que você precisa de perdão é preciso que você reconheça que precisa de uma nova chance e essa chance só Cristo pode te dar ninguém mais irmão, não existe outro caminho a Bíblia Sagrada vai falar assim, o próprio Cristo dizendo eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida aí ele continua dizendo, e ninguém, observe, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim ele já tirou toda a possibilidade de outro caminho não existe outro caminho, só existe Cristo aí ele mesmo se identifica como um caminho eu sou o caminho se você quer vir até Deus, tem que ser por Cristo não existe outro meio porque foi Cristo que padeceu foi Cristo que morreu foi Cristo que ressuscitou foi Cristo que passou pela cruz foi Cristo que foi envergonhado foi Cristo que foi crucificado foi Cristo que pagou o preço por você não foi Pedro não foi João não, não foi Tomé foi o Cristo nesse momento crucial os discípulos dele deixaram ele de mão sabe por quê? porque eles não podiam fazer nada porque Cristo na verdade tinha que padecer para trazer a salvação aí o evangelista completa diz assim aquele que crê será salvo e aquele que não crê será condenado observe aqui para você entender aquele que crê foi salvo aquele que não crê foi condenado o ladrão o mal feitor da esquerda ele não crê ele foi condenado mas aquele que crê foi salvo por quê? porque assim como alguém foi salvo